Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Empire of Sin aqui no canal do Aki, mais que prazer ter vocês comigo, estou gravando isso aqui ao vivo galera, então de vez em quando eu vou conversar com o chat, não acho que eu estou louco conversando sozinho, e no último episódio nós cumprimos a missão da Maria, se não me engano, ganhamos uma bela grana, expandimos nosso negócio com essa grana, eu contratei aqui o Grover, Grover Monks, tem muita coisa ainda pra acontecer com ele, ele tá com pouco HP inclusive, o Hulk Miller tem bem mais, E agora galera, o que eu quero fazer? Eu quero pegar os meus personagens aqui, e eu vou atacar o Ripsing, tá? É meio que um teste, eu quero ver se é possível derrubar um cara nesse nível, tá? Quero ver se é possível, a gente vai tentar, tá? A gente vai tentar, vamos dar uma olhada aqui, primeiro a comente, vamos declarar guerra aí, então cadê o Ripsing? E aí Ripsing? How you doing, bro? Declarar guerra? Eu vou convidar meus amigos, convidar meus amigos, aqui ele rejeita, aqui ele rejeita, e os outros rejeitam com certeza, beleza? Vamos pra guerra, sim, Ripsing? Eu tenho certeza disso, e eu vou atacar a sua base, vai dar certo? Provavelmente não, mas eu quero mostrar pra vocês como é difícil derrubar uma safe house de alguém, tá? Quando você derruba a safe house, no geral, você ganha a batalha, então vamos lá, vamos pra safe house Ahn... Não queria lutar isso aqui, vai, mas vamos lá Ah não, é minha luta aqui, beleza, menos mal então Então já vamos atirar nessa mulher aqui Tira Os guardas, eles dão, é, aguentam muito mais dano, tá vendo, galera? E dão muito mais dano também, no geral Então tem isso Uau, a Maria quase morreu, não, Maria? Pera aí, tá doida? Tá zoando, pô? Fica aqui do lado do Al Capone Olha aí, calma, mano Não consigo andar pra cá? Pronto Fica aí do lado do Al Capone Devo ver esse guarda, hein? Galera, só pra vocês entenderem, tá? Aqui já tá difícil desse jeito 50%? Não, 50% não rola, né? Beleza, destruí, derrubei o cara E agora eu quero esconder aqui Assim que eu consegui, né? Isso aqui é um problema no jogo Porque quando cai um corpo Fica muito difícil esconder Rug Miller, meu querido Vem pra cá Ativa o Overwatch Aqui Ah, ainda tem um guarda aqui Legal, da hora Da hora a vida Vem pra cá, guarda E atira Aqui Errou Seu inútil E tem um outro guarda aqui Yes Só vamos Vez o Al Capone Eu quero curar a Maria, tá? Não vou deixar ela... Uau, ela quase morreu, cara Ela quase morreu Tira lá Ok, beleza Bom tiro Você correu pro outro lado Não quis ir pro meu Overwatch Jogou uma granada Meu Deus do céu Ela jogou uma granada Temper ativou Beleza Vem pra cá Tem que derrubar aquele cara Essa mulher aí Ah, Rug Miller Vem pra cá Let's roll Let's roll, baby 35% de chance Derrubado com sucesso Vemos a batalha Sem loot Tranquilo Vamos pausar Vamos pegar todo mundo Beleza E vamos Bater na porta do Hip Sing aqui Vocês repararam Tanto que é difícil, né galera? Tipo, os guardas Da porta do cara Já foi difícil Tá Os guardas Da porta do cara Já foi difícil Vou invadir o safe house dele Vai dar certo? Então, a chance de dar errado É enorme Uia Boa Maria Nunca duvidei Al Capone Onde estão a maior parte dos caras Estão aqui no fundo Olha a quantidade de guarda Meu Deus Uau Esse cara aqui Tá quase morrendo Eu acho que eu não vou Utilizar Bom, eu poderia utilizar O Al Capone pra isso Mas eu acho Que na verdade Vou trazer o Al Capone Nessa direção Vem pra cá Al Capone E eu vou pedir pra ele Ficar de Overwatch Nessa direção Beleza Se esse cara andar pra cá Ah, o Hip Sing Esse aqui é o Hip Sing E aí, Hip Sing Aê, meu querido Boa Com certeza ele deve ter Um monte de habilidade Galera O que você fez? Não sei, né? Hulk Miller Não quero te expor muito 20% só de chance De acerto ali Aqui também Você vai ficar Meio exposto Tem um Hip Sing ali Cara, eu vou Meio que focar No Hip Sing, eu acho Vem pra cá, Hulk E ativa o Overwatch Pra cá Acho que é Essa é a ideia melhor Ai, ai Dá pra parar de zoeira Aí, pô Blood Hell, né? Maria, você chega aqui Caralho A Maria chega aqui Boa, Maria Entendido Você tá com um rifle, né? Você consegue Ativar isso aqui nele? Consegue Marca aí, então Acho que é melhor Marcar do que qualquer outra coisa Perdi um round fazendo isso Mas eu realmente Acho que vai dar a pena Eu posso ativar o Rain of Fire Depois Nessa direção aqui Ainda tem isso Com a Alcapone E você Eu quero que você acerte Ele cara lá no fundo Não Você tá com Coloca um rifle, vai Boa Divulga esse cara Eu vou estar feliz Boa, meu querido Linda Maravilhosa Esse cara tá vindo pra cá Também, tá, né? Ele ativou alguma coisa Ele também Esse cara também Meu Deus O negócio tá feio, galera Olha a quantidade De gente vindo Good God Vem do Do senhor Alka Senhor Alka Quero que você Se esconda aqui Se esconda aqui Rain of Fire Nessa direção É isso Boa Me lê ataque Não, peraí Nossa Linda Fala sério, né? O cara conseguiu Vim me acertar Só que isso aqui Meio que foi suicídio Pra ele, né, galera? Não foi? Acho que foi Acho que foi Agora é o Hulk Cara, o Hulk Miller Vai derrubar o cara Aqui já Derruba ele aí Boa Não caiu? Agora caiu Tchau, Ripsing Ah, tem uns capangas ainda, né? Que eu tenho que derrubar Uma coisa complicou, né? 97% de chance De acertar aquele cara Lá no fundo Vamos tentar cuidar dele Beleza Com outro hit Você derruba ele Provavelmente Ele tá vendo exatamente Oh, God Tanto que esse cara Correu Ah, galera O negócio tá feio Cadê o dano em área? Ah, Rain of Fire Não tem, né? Não tem Ah Eu tenho que matar Os caras de melee Essa mulher aqui Por exemplo Tá de melee É eles que eu tenho Que ficar preocupado Eu vou tentar derrubar Essa mulher primeiro Eu tenho boa visão dela Que tem Tá bom Então vamos matar ela Não matei Que pena Que pena Essa mulher aqui também é melee? Não Tiro normal, né? Se escondeu ali Tranquilo Vez o Rugmiller Eu não tenho lugar Pra me esconder aqui Esse é o problema Cara Tem que dar cover aqui Tem que dar cover aqui 25% E aqui 35% Qualquer jeito 65% E aqui 85% Só que Completamente livre Pra esses caras Ali não é um bom lugar Aqui não é completamente livre E Mas é 65% ali também, né? Tá bom Vem pra cá, Rug E vamos atirar aqui Pelo amor de Deus Acerta Boa, meu querido Coisa ia ficar feia Se eu não acertasse Maria Aqui ficou livre, né? Ficou Beleza Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou esconder com a Maria aqui Olha só Vou esconder com ela aqui E vou tentar eliminar Vamos ver Pode ser qualquer um desses dois Esse aqui eu mataria? Não Ele tem muita defesa ainda Esse aqui também não mataria Caramba Depois é um monte de movimentação deles Quem é você? Deixa eu ver Você é exatamente essa Você é exatamente esse Oh crap Oh crap Oh crap Tá, vamos atirar nesse Boa Acertou Agora é a vez dele Vai vir aqui do lado e atirar no Alcapone, não vai? Não, não atirou E você? Vai atirar no Alcapone? Também não atirou Boa, boa, boa Tá bom Sua vez, meu querido 84% Tá Se eu andar um pouquinho, 92% 92% se eu me esconder aqui Prefiro me esconder, né galera? Me esconder E agora com o rifle eu atiro aqui Só vai Eliminado Boa Ele me marcou, tá? Colocou um alvo no Alcapone Quer dizer que ele vai levar mais dano Filho da mãe Não, sai pra lá Pensei que ele ia chegar Terminou o turno Beleza, Alcapone A primeira coisa que eu quero fazer é me curar Eu curei o cara errado Obviamente Filho da mãe Quase matou o cara Quase matou o Alcapone Cara, eu mandei muito mal agora Meu Deus Como eu mandei mal Depois tem a Maria, né? Será que a Maria elimina esse cara? Espero que sim Espero que ela consiga tirar essa quantidade de HP aqui Tá, vem pra cá, Maria Boa E atira Acerta Boa, boa, boa Linda Agora a vez do amigão aqui Você tá com pouco HP, né? Eu não posso te arriscar, não 77 na guarda Uma guarda, vai Boa também Eu deveria ter usado seu kit em você Porque você pode morrer agora Alphonse 96 aqui, Alphonse Venha pra cá Vou te arriscar um pouquinho mais Que você aguenta mais tiros Certo esse cara aí Boa Derrubado com sucesso Sobrou só a mulher Ok Ô, pera aí, mulher Caramba Quase me matou Pior que ela tá ali Agora a vez do Hug, né? Cura o Alphonse aqui, vai Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer com você Você não anda muito, infelizmente Uia Vem pra cá, Marinha Ah não, agora o Groover Monks aqui Boa Tira lá no fundo Boa A vez do Alphonse Alphonse, tá com você, cara 93% de chance Só vai Didi 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 Mil e quinhentos doletas aqui, galera Mil e quinhentos doletas Pronto É isso Facção eliminada Vamos tomar esse lugar Quero transformar aqui em um Pode ser um cassino, eu acho Esse aqui vai ser Ah, El Hip Pone O problema é que agora meus personagens estão bem machucados Tá E um monte de coisa Sim, o Wing Morreu O Wing Mock A facção, né Eu matei os... Ah não, o nome dele é Sai Wing Mock Beleza Ah, o boss Ah, o chefe do Hip Sing Tong, né Que é o nome da facção E agora Todo o império dele é meu É nóis E eu derrubei o... Ah, e a guerra acabou É nóis Caramba Agora eu devo estar fazendo muito dinheiro Eu devo estar fazendo muito dinheiro agora Olha isso Holy cow Que pena que a gente não... Que não dá pra usar as habilidades fora do... De combate, galera É bem triste isso Eu queria usar a habilidade de cura dele nele agora, por exemplo Né Faria todo o sentido do universo Mas... Mas não dá pra fazer isso Ah, deixa eu olhar uma coisa aqui também Eu quero ver quem ficou sem o negócio de cura Eu quero colocar mais um Que eu não tenho nada estocado Ah, isso aqui dá quanto de HP? 30 de HP pelos próximos 3 turnos Hellstone que parece interessante pra o seu O Alka Pro Hulk Miller Vamos colocar alguma coisa aqui também Que é isso 25 de HP E 25 nos próximos 4 Houts 10% de chance de dar alguma coisa negativa Isso aqui aumenta o negócio Vamos colocar isso aí pra você aí, beleza Perfeito, ok E galera Derrubamos o Ripsing, né Próximo passo é dominar a cidade aqui E aqui ainda tem a... Qual é o nome dela? O Zayley Cats aqui E o Regan O Regan eu sei que é bem difícil de derrubar Bem difícil Mas é isso, galera Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Mais que eu gostei de vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau